O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, Trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são corados, Os cativos e oprimidos livres são, Os enfermos e doentes são, Serão ambos, Pois o Espírito de Deus está aqui. Shalom gente, boa noite, Bem-vindos a essa live tão preciosa, Esse tempo de crescimento que nós teremos aqui, Com um convidado muito especial, Quem já está aqui no chat conosco, Harrison, querido, Doutor Jonatas, que daqui a pouco estará dividindo a tela conosco, Renata, Valmelo, Juliene, Food Story Underline 10, Meu perfil de futebol preferido, Gabriela Brandão, Ana Carolina, Sandrinha, Juliene, Maria Araújo, Ronaldo, Querido, Bem-vindo, Enio Profeta, Débora Alves, Kátia Santana, Isadora, Querida, boa noite, Gente, vamos espalhar, Colocar esse aviãozinho aí, Para voar, Porque hoje vai ser uma benção, Esse tema é muito pertinente, Nós estamos vivendo um mês, Que aqui no Brasil, Popularizou-se como o Setembro Amarelo, Um mês de reflexão, Sobre diversos temas, Acerca da saúde emocional, Da saúde mental, E eu vou ter o privilégio hoje, Dividir o espaço com um amigo muito querido, Que é uma referência para mim, Doutor Jonatas, E eu já quero chamá-lo aqui, Deixa eu tentar achar, Já vou chamar ele aqui, Nós dividimos a tela, Vai ser um tempo de crescimento muito bom, Nós aprendermos com esse homem de Deus, Precioso, Boa noite pastor querido, Como vai? Boa noite meu amigo, Como é que você está? Ótimo, Melhor agora, A tela fica mais bonita, Quando você entra, Ah coitado, É a sua beleza irradiando para baixo, Emanando de cima, Glória a Deus, É igual a unção, Vem descendo sobre a barba, E aí chega até em mim, É pior que hoje, Eu nem tive tempo de ir lá no barbeiro, Mas vamos assim mesmo, Que vai dar certo, Isso foi bom, Para quem não sabe gente, Para quem não sabe, O Doutor Jonatas, Ele é médico especializado, Medicina de família, Também, Está na área acadêmica, Professor da Faculdade de Medicina do ABC, Especialista em neurociências, Comportamentos, Também pastor, Da comunidade evangélica Jesus, O pão da vida, Eu tive o privilégio, De conhecer o pastor Jonatas, Primeiramente, Pela série de vídeos, Que ele fez recentemente, No canal Dizascope, Com Douglas Gonçalves, E fui muito edificado, Pelo conteúdo, Me chamou muita atenção, E recentemente também, O pastor Jonatas, Esteve fazendo uma live, Com o pastor Saulo, Aqui da nossa comunidade, Onde eu tive o privilégio, De ratificar, Uma coisa é o vídeo gravado, Outra coisa eu ouvi, Falei, não, É benção mesmo, O cara tem o que acrescentar, E aí eu estou tendo a honra, Gente, De recebê-lo, Tenho certeza, Que você vai ser muito edificado, Pelo conteúdo, Que ele tem a nos passar também, Diga aí pastor, Qual a expectativa, Para essa noite? Ah, Estou cheio de expectativa, Estou muito animado, Quando troquei, As primeiras mensagens, Ali com você, Já fiquei cheio de expectativa, Já, Porque já vim acompanhando, Já alguns dos seus conteúdos, Eu, Eu tive o privilégio de te conhecer, Acho que também, Através do, Do grande Saulo, Que é um, Um irmão, Uma referência, E, É incrível como Deus faz, Faz coisas maravilhosas, Através dessas conexões, Através de pessoas especiais, E acho que eu vi algum conteúdo, Seu, E aí, Por curiosidade, Entrei lá para ver, Fiquei encantado, E aí, Quando você, Quando você mencionou a possibilidade lá, Eu não perdi tempo na hora, Eu acho que, Eu nunca respondi uma mensagem, Tão rápido na minha vida, Você falou, Vamos fazer uma live, Eu falei, Vamos, pelo amor de Deus, Eu preciso passar um tempo, Conversando com você, Eu, Eu, Eu gosto de live assim, Sabe, Quando eu aproveito, Para ouvir quem eu gosto de ouvir, Para aprender com quem eu gosto de aprender, Como sentar na mesa mesmo, Com gente que tem a acrescentar na minha vida, Então, Estou cheio de expectativa. Que coisa maravilhosa, Joninhas, Querido, Diretamente lá de Remanso, Jonas, Manda esse aviãozinho, Para Remanso inteiro aí, Querido, Marina Dourado, Doutora Marina, Está aqui também conosco, Léo, Querido, Graça, Já pegou o selinho dela na live, Jô Nascimento, Jô Araújo, Colocou aqui, Gostei do tema, Me chamou a atenção, Gente, Tem um botãozinho de interrogação, Logo abaixo, Onde você está assistindo a live, Se você quiser mandar alguma pergunta, Coloca aqui na caixinha de interrogação, Que aí durante a live, O Jonatas vai respondendo, Pastor, Eu separei aqui um texto, Para a gente dar um start nesse tema, Que está lá em Hebreus capítulo 5, Versículo 8, Carta de Hebreus, Que diz assim, Vou ler do 7, Durante sua vida, Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, Em alta voz e com lágrimas, Aquele que o podia salvar da morte, Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, É o versículo 8, Gente, Isso me chama muita atenção, E gostaria que você dobrasse, O teu foco nisso aqui, Embora sendo filho, E filho aqui está com letra maiúscula, É o título de Jesus, Embora sendo o próprio filho de Deus, Ele aprendeu a obedecer, Por meio daquilo que sofreu, E uma vez aperfeiçoado, Tornou-se a fonte de eterna salvação, Para todos os que lhe obedecem, E porque esse versículo, Já me chama atenção aqui gente, Porque o sofrimento, Ele é uma das poucas certezas da vida, A gente não consegue cravar, O que vai acontecer conosco, Quando nós saímos de casa, A gente não consegue prever, O que ocorrerá conosco semana que vem, São poucas as certezas da vida, Uma é a morte, A não ser que você seja Elias ou Enoque, Se você não foi Elias ou Enoque, A morte é uma certeza para você, A outra certeza é o sofrimento, É um acontecimento que você pode cravar, Todo mundo que passar por esse plano, Vai sofrer, Mas aí Jonas, Eu já te passo a bola com o seguinte, A gente vive um período da humanidade, Que eu posso aqui intitular de, Patologização do sofrimento, As pessoas veem o sofrimento, Como se fosse algo errado, E deixando claro gente, É óbvio que o sofrimento tem vários motivos, E existe aquele sofrimento, Que são consequências de mais decisões, Que são consequências de pecados, Esse é um sofrimento, A gente quer abordar aqui uma outra, Uma outra lente do sofrimento, Que é o sofrimento que todo mundo vai ter, Sem que nada de errado esteja acontecendo, Eu sempre costumo dizer Jonas, Que Jesus ele foi o cara certo, No lugar certo, Na hora certa, Fazendo a coisa certa, Ninguém sofreu mais do que Jesus, Então significa que nem sempre o sofrimento, Está sinalizando algo errado, Sofrimento é algo, Que a gente pode, Cravar que vai acontecer, E melhor, Nós precisamos lidar, Com isso, Você que é pastor, Tem um entendimento espiritual, Apurado, E também é médico, Está lidando, Com a abordagem científica, Como é que você vê, A patologização do sofrimento, E o que é que você tem, A comentar sobre isso? Primeiro quero, Agradecer pela sua, Pela sua introdução, Que já valeu para mim, Já a live, Já foi, Já foi de grande valia, Mas, Esse, Esse entendimento, De que nós estamos, Patologizando o sofrimento, De que nós estamos, Medicalizando demais a vida, De que nós estamos, Adoecendo emoções, Que são, Parte, Inerente, Da nossa natureza, E a gente está, Cada vez mais, Despreparado, Para viver, A gente está, Cada vez mais, Despreparado, A sofrer, E, Sofrer, Faz parte da vida, Viver é sofrer, Verdade, E, Eu tenho, Uma percepção, Tem uma frase, Do C.S. Lewis, Que faz muito sentido, Para mim, Ele diz, Que a dor, É um megafone, De Deus, Para despertar, Um mundo surdo, Muito bom, O sofrimento, Ele tem, Essa capacidade, De nos despertar, E, Pensando na dor, E no sofrimento, Como um fenômeno natural, Desse nosso tempo, Do nosso, Da nossa era, Pós queda, E, A gente pode discutir, Aí, Como que seria, Se seria, A dor, No pré-queda, Mas vamos partir, Do, Do ponto, Da natureza, Adâmica, Do nosso, Do nosso ser humano, Como nós o somos, Como nós, Conhecemos, A dor, O sofrimento, Ele tem um propósito, Ele tem, Um propósito, De nos chamar atenção, Para algo, Não necessariamente, Uma doença, Não necessariamente, Um problema, Mas a dor, É sempre, Um chamado, De atenção, Então, Nós temos, Dores, Que são benéficas, E nós temos, Dores, Que não são benéficas, Num primeiro momento, Mas elas, São benéficas, Num segundo momento, Porque, Mesmo uma dor, De dente, Que é extremamente, Ruim, Desagradável, Ela é extremamente, Benéfica, Para te fazer entender, Que você, Precisa fazer algo, Pelos seus dentes, Afim de preservá-lo, Então, A dor, No contexto, Da nossa, Vida humana, Pós-queda, A dor, Não é um problema, A ausência de dor, É um problema, A insensibilidade, É um problema, E talvez, A gente, Patologizou, A gente, Adoeceu o sofrimento, E a gente, Normalizou a insensibilidade, A gente, Normalizou a apatia, Que, É, É, Mais, Doentia, E patológica, Do que o sofrimento, O sofrimento, Pode ser bom, O sofrimento, Tem propósito, A apatia, Não, A indiferença, Não, Por isso, Até que, Eu gosto da, Da definição, De que, O oposto, Do amor, Não necessariamente, É o ódio, Ele pode ser a indiferença, Perfeito, Eu não tô nem aí, Não tô nem aí, Não sinto nada, Não dói nada, Não me afeta em nada, E, A gente tá, Tá num, Num contexto, Onde, Ou a gente, Medicaliza, O, O sofrimento, E a gente, Trata o sofrimento, Como uma doença, Ou a gente, Naturaliza, E a gente, Deixa como uma coisa, Ok, O não sentir nada, O, O, O não sentir, Não ser afetado, Não ter afeto, Afeto é aquilo que me afeta, Então se eu tenho afeto por você, Você vai me afetar, Então isso quer dizer, Que eu vou sofrer, Nessa relação, Você, Você vai me afiar, E eu vou te afiar, E todo relacionamento, Vai causar dor, Vai causar sofrimento, Por isso que o amor, É, É sofredor, Eu, Vi uma vez, Uma, Uma história naquele livro, Do, Do Felipe Ansi, A Dádiva da Dor, Sim, Muito bom, Fantástico, E ele conta, Um, Uma história, De uma menina, Que tinha, Uma doença rara, Uma síndrome genética, Que é, A, Analgesia congênita, Ou a indiferença congênita, A dor, Ou insensibilidade congênita, A dor, E essa menina, Com poucos meses, Ela, Tinha todos os seus, Assim que ela começou, A ter dentes, Ela mordia a sua língua, Sempre tinha, Feridas muito grandes, Na língua, Ela tinha, As pontas dos dedos, Já arrancadas, E, Ninguém descobriu, Que ela, O que ela tinha, Até que o doutor, Que era especialista, Em lepra, Na ocasião, Foi, Foi consultado, E, O fato é que, Com poucos anos de vida, Aquela menina, Já não tinha mais, Muitos membros, Ela não tinha, Dedos, Ela não tinha, Uma parte dos pés, Ela já tinha, A boca toda ferida, Ela tinha, Grandes atrasos, Neurológicos, Tudo isso, Porque ela, Não sentia, Dor, Então, A gente, Pode olhar e falar, Puxa vida, Uma vida sem sofrimento, É maravilhosa, Uma vida sem dor, É maravilhosa, Mas não, Uma vida sem dor, No nosso plano, No nosso contexto atual, É uma vida doentia, O saudável, É a gente sentir a dor, É a gente chorar o choro, Certo, No momento certo, É a gente sentir a alegria certa, No momento certo, Então, Não devemos, Demonizar o sofrimento, Nem patologizar o sofrimento, Mas devemos entender, O sofrimento, A luz do evangelho, Entender o que ele, O que ele nos ensina, Né? Muito bom, Johnny, E é interessante, Como você citou essa questão, Da indiferença, Eu tava pensando aqui, Só tem um tipo de gente, Que não sente dor, É o morto, Só tem um tipo de gente, Que não sente dor, É o morto, né? A vida é lidar com a dor, Eu costumo comentar, Pastor, o seguinte, Primeira vez que eu fui pra academia, Tive uma experiência assim, Todo mundo que vai a primeira vez, Tem que algo assim, Transcendental, Você tá ali, Você pega ali, Você vai tentando pegar, Você quer pegar 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos logo, E aí o professor chega, Não, pega ali, Um quilinho, Dois quilinhos, né? E você fica com vergonha, Que você tá pegando aquele peso tão ridículo, E começa a pensar assim, Poxa, Eu tô pagando academia, Pra pegar algo tão ridículo, E pior, Pastor, Sempre acontece isso, Sempre acontece, Primeira vez que a gente vai na academia, Tem um fortão, Que fica do nosso lado, Pegando 200 quilos, Que é pra nos humilhar ainda mais, né? Então a gente, Pra posar de machão, A gente para de pegar 2 quilos, E pega 3, Aí sai da academia, Aquela coisa, Poxa, Poderia fazer isso em casa, Isso aqui não vai mudar nada em nossa vida, Mas qual não é a surpresa? Primeira vez que eu fui na academia, Gente, quando eu malhei perna, Isso aqui foi algo, Quase que eu fui rebatizado no Espírito Santo, né? Que quando eu senti vontade de ir no banheiro de noite, Eu não conseguia levantar da cama, As pernas completamente travadas, Os músculos completamente travados, Eu sentindo aquela dor, E eu pensando, Meu Deus, Eu tô pagando a mensalidade, Pra poder me acabar tudo, Pra poder sentir um monte de dor, Mas só que, Quando a gente vai pra academia, A gente tá ali criando micro lesões musculares, Que vão cooperar pra um crescimento, Como o pastor falou, O sofrimento inicialmente, Pode até ser algo sensorialmente ruim, Mas se coopera pra algo bom, né? E naquele momento, Deus começou a me ensinar, Filho, tem dores, Que não vem pra te destruir, Aquela dor não vem pra te destruir, Aquela dor é a dor do crescimento, Mas tem um detalhe, Dione, Eu já te passo a palavra novamente, Que é o seguinte, Esse exemplo da academia, Ele é capcioso, Porque é o seguinte, Você micro lesiona o músculo, Você fica cheio de dor, Você não consegue nem vestir a camisa direito, Mas, O crescimento, Ele não diz respeito, A dor que você tá sentindo, Tem a ver com a forma, Como você vai nutrir o seu músculo, Né? Quem é professor de academia, Quem é rato de academia, Sabe que a gente não cresce na academia, A gente cresce na cozinha, E dormindo descansando, Aí sabe o que Deus ministrou no meu coração, Filho? A tua dor, Ela vai ter um sentido positivo, Se você se nutrir bem, Se você se alimentar, Da minha palavra, Tem gente no mundo, Que sente uma dor, E vai encher a cara, Que sente uma dor, E vai mergulhar nas drogas, Que sente uma dor, E quer fazer uma besteira na vida, Mas nós, Temos a oportunidade, De nos alimentarmos, Com a palavra de Deus, E essa palavra, Assim como a dieta, Vai nutrir nossos músculos, E tornar os músculos, Ainda mais fortes, Essa palavra, Vai dar um sentido, De crescimento na dor, Você tem muita experiência, Prática assim, Com o público, Certamente procura muito, Para poder, Entender isso, Eu queria que, Que você colocasse assim, Qual o principal sofisma, Que você vê assim, De padrão, Da falta de entendimento, Das pessoas, Todo mundo chega, 90%, Pensa isso aqui, E está equivocado, Qual o maior sofisma, Que você vê, Em relação ao sofrimento? Bom, Eu acho que, O maior sofisma, O maior mentira, É que, A gente entende, Que, Sofrimento, E felicidade, São coisas opostas, E, Aí, Você pergunta, Tá tudo bem? A pessoa fala, Não, não está tudo bem, Por quê? Porque eu estou sofrendo, Você está feliz? Não, eu não estou feliz, Por quê? Porque eu estou, Sofrendo, Então, quando você, Coloca em dois lados opostos, Sofrimento e felicidade, E olha que interessante, Quando a gente vê, No Sermão da Montanha, As Bem-Aventuranças, A primeira bem-aventurança, Jesus já vem, É, Trazendo um modelo de felicidade, De bem-aventurança, Que, Rompe completamente, Com os nossos, Com a nossa mentalidade, Humana, E ele vem, Vem dizendo que, Feliz é o pobre, E ele vem, Vem dizendo que, Feliz, É, O que chora, Porque ele será consolado, Então, se há um choro, Que você necessita de consolo, O que é esse choro? É sofrimento, Então, O que Jesus está dizendo, É que feliz é quem sofre, E aí, A gente, A gente vê que, Há uma, Há um problema seríssimo, No nosso entendimento do sofrimento, Porque a gente entende que, Felicidade é o oposto do sofrimento, E Jesus vem, Coloca numa mesma frase, E diz que, Feliz, É quem sofre, Feliz, É quem chora, Feliz, É quem aprende a chorar, A, A bem-aventurança, A felicidade, Não está em não sofrer, A felicidade, A bem-aventurança, Está em sofrer, Com um consolador, É sofrer com alguém, Que é poderoso, Para enxugar as suas lágrimas, Então, A felicidade, Não é não sofrer, A felicidade, É sofrer, Ao lado do consolador, Ou tendo o consolador, Dentro de você, Então, Quando a gente entende, Que sofrimento e felicidade, Estão numa mesma frase, Estão em Cristo, Quando a gente entende, Que, Não preciso estar sem sofrimento, Para estar feliz, Não, Pelo contrário, Eu preciso ter o consolador, Para ser feliz, E aí, Quando eu, Rompo com essa mentalidade, De que, Tudo precisa estar bem, Minha vida financeira, Precisa estar ótima, Minha família, Precisa estar, Está bem, Meu ministério, Precisa estar bem, A minha saúde, Precisa estar bem, Tudo precisa estar bem, E eu preciso estar, Num completo estado, De bem-estar, Para que eu, Seja bem-aventurado, Para que eu esteja feliz, E Jesus vem, Rompe com tudo isso, E diz, Não necessariamente, As coisas vão sair do seu controle, Você vai precisar, Que elas saiam, Para que elas entrem no meu, Você vai precisar sofrer, Para que você tenha, Sua atenção atraída, Para esse modelo, De crescimento, Para que você seja nutrido, Eu, Eu enxergo, O sofrimento, E não só o sofrimento, Mas toda a emoção, Que tanto negativa, Quanto positiva, Como sementes, E tudo vai depender, Da terra, Onde ela vai ser plantada, De qual é o terreno, Onde aquela semente, É plantada, A dor é uma semente, A tristeza, É uma semente, Tudo depende, Do terreno, Onde ela é plantada, E da nutrição, Que vem sobre ela, Então, Se eu pego, O sofrimento, E planto, Num coração, Num terreno, Que é um terreno, Como aquele terreno, Exemplificado na parábola, Do semeador, Uma terra boa, Uma terra fértil, Uma terra que está nutrida, Uma terra que está se alimentando, Da palavra, Que tem o consolador, Nutrindo com amor, Nutrindo com a sua, Graciosa palavra, Com a graça, Quando aquela semente, Cai naquela terra, Ela produz, E aí, A dor agora, É como a cruz, Que, Quando, Fincada naquela terra, Não produz morte, Mas produz vida, É a tristeza, Que agora, Plantada na terra boa, Plantada em Cristo, Ela não produz morte, Ela produz vida, Porque, A tristeza, É uma semente, Para a produção de mudança, Por isso que Paulo vai dizer que, A tristeza para a vida, E a tristeza para a morte, É porque a semente, É a mesma, Mas o que muda, É a terra onde ela é plantada, Se a, A terra onde ela é plantada, É uma terra de um coração, Submisso, Arrependido, E, Rendido, A Cristo, Bem alimentado por ele, Esse, Essa tristeza, Produz arrependimento, Produz mudança, Produz uma nova mentalidade, Produz uma mente, Expandida, E a gente vai ter fruto, E fruto, A trinta, Sessenta e cem, E esses frutos, São manifestação, Do caráter de Cristo em nós, E esse caráter, É um caráter que, Onde havia morte, Nasce vida, Porque para a semente, Nascer, Primeiro ela precisa morrer, Então, O evangelho é isso, É a vida procedendo da morte, É do meio do sofrimento, Nascendo fruto, Nascendo uma nova vida, Né? Muito forte, Gente, Olha, Se você está sendo edificado por essa live, Você tem que mandar esse aviãozinho, Para a primeira pessoa que vier na sua mente, Às vezes vem no seu coração uma pessoa, Que Deus colocou aí, Que precisa ouvir isso, Eu estou aqui sendo tremendamente edificado por essa live, E eu tenho certeza que você pode também, Ajudar alguém com isso, Doutor Jonatas, Tem algo que eu sempre, Eu sempre costumo pensar, Que é o seguinte, O que dramatiza, Muitas vezes o sofrimento, O que negativiza o sofrimento, Muitas vezes, É a ausência de compreensão dos porquês, Né? A chamada, Luz no fim do túnel, Fulano viu uma luz no fim do túnel, Isso está muito associado a uma esperança, A um sentido, A uma saída, O problema não é estar no túnel, É não ver a luz no fim, Né? Às vezes você está, É um passo da vitória, Mas na sua mente você não sabe, Se está um passo, Se está a dez quilômetros, E aquilo, Dramatiza o sofrimento, Então entender o sofrimento, Que faz parte do processo, Ele nos fortalece, A nos mantermos de pé, Eu sempre costumo dizer, Que se alguém chegar para, Qualquer pessoa, E falar assim, Você aceita uma reforma na sua casa, Vou pagar uma reforma na sua casa, Vai ter a casa completamente reformada, Ponto zero, A pessoa, Todo mundo vai querer, Todo mundo vai querer uma reforma de graça, Mas a reforma, O desejo da reforma, Ela vem por um desejo resultado final, Aí eu pego a revistinha, Eu pego uma tela de computador, Eu falo, Tua sala vai ficar assim, Teu banheiro vai ficar assim, Tua cozinha vai ficar assim, Quem é dona de casa aqui, Já até se emociona, Só de pensar, Tchau, Estou precisando de uma reforma, No meu apartamento, Na minha casa, Mas a reforma, Para ela ficar, Para ela chegar no final, Para ela ficar do jeitinho, Que está ali na revista, Vai precisar passar, Por um quebra-quebra, Na tua casa, Vai ter poeira, Vai ter barulho de martelo, Furadeira, Sujeira, Tumulto, E aí, Se alguém chega na tua casa, E vê aquela confusão, Vai pensar, O que é que está acontecendo aqui? Aí você fala para a pessoa, Não, estamos num processo de reforma, Então, Há um entendimento, Está passando-se um sofrimento, Para algo final, Mas imagina que a pessoa chega na sua casa, O que é que está acontecendo aqui? Furadeira, martelo, Estão quebrando tudo, E você fala assim, Não sei, Não sei o que está acontecendo, Mas como assim? Quando termina isso aqui? Então, A falta de compreensão do propósito, Isso, É, Torna o sofrimento algo negativo, Toda vez, Que nós entendemos um propósito, Pastor Jonas, Eu acho que, É, O preço é como se tornasse mais barato, Preços são volúveis, Né? Que a gente está numa crise financeira aí, Que parece que é eterna no Brasil, E a gente sabe que às vezes o real, Uma das principais notícias nos jornais são, O real, O dólar está valendo tantos reais, O dólar está valendo tantos, O poder de compra do real, Ele aumenta e diminui, A depender das situações, Então, O preço, Muitas vezes, Ele vai valorar, Conforme o senso de propósito, Quando nós entendemos o propósito de Deus, Quando a gente diz, Olha, você está em reforma, Você está sofrendo, Mas é para algo maior, Isso é atenuado, Agora, Muitas vezes, A gente perde, Esse senso de propósito, E, A pior situação, É quando a gente está perdido, E não sabe que está perdido, Porque a gente não procura ajuda, Eu lido com muitas pessoas assim, Estão perdidos, Não sabem que estão perdidos, E não procuram ajuda, E muitas vezes, Essa é a grande armadilha do ninguém, É te fazer achar que está no caminho certo, Quando você não está no caminho certo, Pastor, O que é que você diz, Para alguém, Que está na igreja, Está o estereótipo certinho aqui, Está na igreja, Serve a Deus, Fala assim, Pastor, não estou em pecado, Não estou fazendo nada de errado, Estou na igreja, Sou crente, Crer em Deus, Mas estou com angústia profunda no coração, Eu vou até mais fundo aqui, Pastor, Colocar, No dilema aqui, Você que luta, O próprio Jesus, Ora assim, A minha alma, Está angustiada, Até a morte, Opa, Espera aí, Como é que Jesus, Ele chega nesse nível de angústia, Como é que você explica isso, Para um coração que crê em Deus, E está dizendo assim, Doutor Johnny, Eu faço tudo certo, E está dando tudo errado, Me ajuda a entender essa situação. Bom, Não existem respostas simples, Mas eu queria pegar um gancho, No que você estava falando, Acerca do propósito, Porque eu acho que, Está aí grande parte da resposta, Que a gente precisa, Mas, Eu entendo que, O problema não é o sofrimento, O problema está em duas coisas, Ou se a gente puder desdobrar uma em mais uma, Seriam três, O problema não é sofrer, O problema é, Primeiro, Sofrer, Sem, Um propósito, É sofrer sem entender o propósito do sofrimento, Quando você não compreende o propósito, Eu gosto de uma frase do Viktor Frankl, Um psiquiatra polonês, Ele que desenvolveu aí a logoterapia, A logoterapia, Isso, a terapia do sentido, E ele usa uma frase que, Alguns atribuem a ele, Alguns atribuem a Nietzsche, Ele diz que, Quem tem um bom porquê, Suporta qualquer como, E, Faz muito sentido essa frase, Eu tenho uma experiência clínica mesmo, De encontrar sentido para o sofrimento, Mesmo em pessoas não cristãs, Mas quando faz sentido, E a gente encontra sentido quando, Realmente, Eu vejo um sentido, Eu vejo uma luz, Eu vejo um porquê, Quando eu encontro um porquê, E é como a dor mesmo, A dor, ela sempre tem um porquê, Ela sempre aponta para algo, A dor, Quando ela é um fim em si mesmo, Quando ela é um fim, Ela é um problema, Mas quando ela é um meio, Para você chegar em algo, Aí ela se torna, Algo que tem o seu valor, Ela ainda é sensorialmente desagradável, Mas ela tem valor, Ela tem um propósito, Então, O problema maior, Não é sofrer, O problema maior, É não conseguir encontrar, Um porquê, Naquele sofrimento, E é, É esse o, É esse o dilema de Jó, Quando a gente olha para, Tanto para Jó, O livro de Jó, A história de Jó, É uma busca pelo porquê, O que que Jó sofre tanto, Porque ele está em busca de um porquê, E ele está ali, Dialogando com seus amigos, E cada um com uma teologia, Cada um com uma ideia, A respeito do sofrimento, E porquês que não fazem sentido para Jó, Até que ele tem uma experiência, Com o próprio Deus, E aquela experiência, É interessante que, Deus não diz para ele, O, O motivo, Deus não conta para ele, Ó, Isso aqui é uma batalha espiritual, Eu fiz um desafio ali, Com, Com Satanás a seu respeito, Porque, Jó não precisou ver, A razão, Para o seu sofrimento, Ele viu Deus, No sofrimento, E isso bastou, Então, O porquê de Jó foi, Eu entendi, Eu agora vejo o Senhor, Então, Há um propósito, O propósito nem sempre é uma explicação, O propósito pode ser uma experiência, O propósito pode ser um ambiente novo, Que eu entro, O propósito não necessariamente é, Ó, Você está sofrendo por causa disso, Disso, Disso. Mas, Quando Jó entende, Os olhos dele se abrem, Agora, Ele tem um porquê, Agora, Ele tem uma razão, Agora, Ele tem um propósito, Então, Eu costumo, É, Concentrar muitos esforços, Em encontrar propósito, E a Bíblia, Ela é vasta, Em nos, Nos dar significados, E nos dar propósito, Para o sofrimento, Eu tenho um, Um hábito já, Que, Deus me, Me deu, Que é, Um versículo que, Em todo momento, Que algo acontece de ruim, Que algo acontece de desagradável, Ele ecoa, Já automaticamente na minha mente, Que é, Todas as coisas cooperam, Para o bem daqueles que amam a Deus, Daqueles que são chamados, De acordo com o seu propósito, Então, Eu já me lembro, Deus tem um propósito, Para a minha vida, O meu propósito, O propósito dele, É, Me transformar, Em alguém mais parecido, Com Jesus, Porque aqueles que de antemão, Chamou, Também os predestinou, Para serem conforme, A imagem de seu filho, Então, Se eu não entender mais nada, Eu entendo o seguinte, Deus tem um propósito, De me transformar, Em alguém mais parecido, Com Jesus, E se ele, Experimentou uma angústia, Até a morte, Mas, Quando eu olho, Para o sofrimento de Jesus, E, Até esses dias, Eu escrevi um texto, Sobre isso, Que Jesus, Experimentou o máximo, Do sofrimento humano, Ninguém sofreu, Como Cristo sofreu, Não só na sua morte, Mas, Nos momentos, Que antecederam, Ali, A morte, A gente tem, O relato, Do, Aquela agonia, De Jesus, No, No Getsemane, Quando ele, Sua, Grande, Grandes gotas, De sangue, A gente chama isso, Na medicina, De hematidrose, É um fenômeno, Extremamente raro, Que acontece, Só numa situação, De estresse, Tão intenso, Mas, Tão intenso, Que, Os vasos sanguíneos, Ficam tão tensos, Eles chegam, Num grau de colapso, Que eles se rompem, E eles se rompem, Ali, Ao redor das glândulas sudoríferas, E o suor, Sai misturado com o sangue, Isso só acontece, Num grau de sofrimento, Que é de morte iminente, É um sofrimento intenso, Pouquíssimas pessoas, Na história da humanidade, Sofreram desse jeito, E aí, Ele ora, E ele diz, Pai, Se possível, Passa de mim, Esse cálice, Sem que eu beba, E, É interessante que, Deus diz não, Para o filho, Ele, Não passa, E ele ora, Três vezes, E, Sempre que alguém, Diz para mim, Eu estou decepcionado, Com Deus, Porque, Eu orei, E ele, Ele não respondeu, Ele respondeu, Não, Eu falo, Fique em paz, Porque o maior milagre, Da humanidade, Foi feito, Quando Deus disse não, Para o filho dele, Para dizer sim, Para nós, Meu Deus do céu, Isso é muito forte, Deus dizer não, Diante do nosso sofrimento, E a gente experimentar, Uma angústia, Quem sabe, Não é por meio, Da nossa angústia, Que alguém ao nosso lado, Vai ser salvo, Há um propósito, O sofrimento de Jesus, Não era para a salvação dele, O sofrimento de Jesus, Era para a nossa salvação, E se Deus, Poupa Cristo, Do sofrimento, Naquele momento, Nós hoje, Não teríamos salvação, Mas ele, Diz não, Para o seu filho, Na cruz, E deixa o seu filho, Ser entregue, Ao máximo do sofrimento, Que alguém podia sofrer, Para que nós, Hoje, Pudéssemos ter acesso, A consolação, Que o Espírito Santo, Nos traz, E a salvação, Em Cristo Jesus, Então, Se o crente, Se o cristão, Aquele homem de Deus, Mulher de Deus, Está sofrendo, Está angustiado, Eu penso que a oração, Pode ser a mesma de Jesus, Pai, Se possível, Passa de mim esse cálice, Tira essa angústia, De dentro de mim, Tira esse sofrimento, De dentro de mim, Agora, Todavia, Cumpra o teu propósito, Seja feita a tua vontade, Se eu precisar sofrer, Para que alguém seja salvo, Se por meio do meu sofrimento, O Senhor está alcançando alguém, Cumpra em mim o seu propósito, Eu preciso ser maduro, Para abraçar o sofrimento, E o próprio sofrer, No latim, A palavra sofrer, É sufere, E vem de sub, Que é estar debaixo, Fere, Que é, O sub ali é estar abaixo, E o fere é uma carga, E é, Foi uma expressão usada, Principalmente, Para estar carregando, Um peso, Para estar carregando, Uma cruz, Então, sofrer, É um, Uma terminologia, Que diz, Eu vou pegar a minha cruz, E seguir Jesus, Isso é o chamado do, Do evangelho, né? Pastor, Essa frase vai ecoar na minha alma, Acho que o resto da vida, O maior milagre da humanidade, É experimentado, Porque Deus disse, Não ao seu filho, Gente, Pega isso, No teu coração, Porque isso aqui, É remédio, É cura, Estou vendo aqui, Alguns comentários, Para destacar dois aqui, A Sônia colocou aqui, Obrigado pela doação de vocês, Como os meus olhos, Estão sendo abertos, A Geise, Geise está lá no Rio Grande do Sul, Ela diz assim, Meu Deus, Obrigada, Estou passando por um sofrimento, Nesse momento, Estou tendo paz, Depois dessas palavras, Interessante aqui, Esse comentário da Geise, Porque é a exemplificação, Claro, Do que a gente vem falando, Provavelmente, A circunstância, Na vida de Geise, Não mudou, Durante a live, O que mudou, Foi a percepção dela, Diante da circunstância, Né? Então, muitas vezes, A gente está orando, Dizendo assim, Senhor, Trabalhe minha circunstância, Trabalhe minha circunstância, E Deus está trabalhando, Na tua perspectiva, Sobre a circunstância, E gente, Só para a gente saber, Eu estou aqui de Salvador, Você está de que cidade, pastor? Eu estou de São Bernardo do Campo, São Paulo, São Bernardo do Campo, Você que não é de Salvador, E não é de São Bernardo do Campo, São Paulo, Coloca aqui qual a cidade que você está, Só para a gente fazer um, Um censo demográfico aqui, Bem rápido, Nessa dinâmica, Para a gente conhecer, É a forma que nós temos, De nos comunicar com o público, Aqui durante a live, É pelo chat, E eu estou sendo muito edificado, Pelo que Deus está, Trabalhando aqui, Pastor, Tem um exemplo, Que eu gosto muito, Que é a, A ideia do sofrimento, Para gerar algo novo, Né? E, Eu percebo que, Isso é muito claro, Na figura da mulher grávida, Eu vou dar um dado aqui, Que eu li, Há muitos anos atrás, Você é médico, Você pode me corrigir, Se eu preciso falar errado, Não tem problema nenhum, Mas eu li certa vez, Que, Para um homem, Entender, A dor de um parto natural, Para uma mulher, Existe uma medida de dor, Né? Na física, E é equivalente, Para o homem, Quebrar 20 ossos, Do corpo, Ao mesmo tempo, Essa aqui, Para o homem, Você que é homem, Está vindo aqui, Essa é a dor que a mulher sente, No parto natural, Então, A mulher está passando ali, Gente, Tem homem que, O homem, Ele está com uma gripezinha, Um resfriado, Ele já nem levanta da cama, Aquele tempo todo, E a mulher passa por tudo isso, E é interessante, Que essa dor, Apesar de ser inimaginável, Para um homem, A mulher passa por essa dor, Muitas vezes, Claro que hoje, Tem outros procedimentos, Cesar e tal, Mas a gente está falando, Da vida humana, A mulher passa por esse sofrimento, Mas, Eu até vi, Num dos seus vídeos, A unizoscópio, A questão da descarga, Da ocitocina, Quando a mulher pare, A mulher tem um filho, Então, Ela vê a recompensa, Nos seus braços, E muitas, Falam assim, Olha, Eu passaria por tudo isso, Novamente, Se fosse necessário, E aí, Me lembra pastor, Aquele versículo, Que diz assim, Um versículo que é messiânico, Que fala assim, Tu verás, O fruto do teu penoso trabalho, E te alegrarás, Gente, Pode ter certeza, Que tem hora, Que eu penso aqui, Em surtar, Jogar tudo pra cima, O negócio é que, Eu pego meu surtozinho particular, E coloco meu surto de joelho, Submeto meu surto a palavra, Submeto meu surto a uma promessa, A convicção, De que haverá um fruto, Isso me fortalece demais, Então, Às vezes, Você tá grávido, De algo que Deus vai gerar, E não entende isso, Agora, Sabe qual é o detalhe, Pastor, Eu já te passo a palavra aqui, É, É que, Na gravidez, A mulher, Ela não espera ter o filho, Para mudar os hábitos, Ela tem que mudar os hábitos, Para ter o filho, Eu não tenho filhos ainda, Minha irmã tem uma filha, Então, Tem uma sobrinha, Eu passei, Eu acompanhei o período de gestação, Na minha irmã, Então, Mulher grávida, Tem algumas coisas, Como o tipo de roupa, Tem que mudar, Tem que tomar cuidado, Para subir e descer escada, Alguns alimentos, Ela não pode, Ou seja, Ela tem que mudar, A vida dela, Antes de ter o filho, Porque, Na verdade, Se ela não tiver uma mudança, Ela aborta o filho, Ela prejudica a saúde, Daquilo que Deus está lhe dando, Isso é muito forte, Porque, Muitos dizem assim, Deus, vamos fazer uma negociação, Se o Senhor me der algo, Eu vou mudar, Se o Senhor me der algo, Eu vou ser fiel, Se o Senhor me der algo, Eu vou para a igreja, Eu vou fazer isso e aquilo, Mas, na verdade, A gente precisa mudar, Antes de receber, Justamente para gerar, Aquilo, Que Deus, Faz em nós, Tem vários sofrimentos, Tipo de sofrimento, Algumas pessoas estão passando aqui, Sem sombra de dúvidas, Que é, O sofrimento do presente, Já estou sofrendo aqui agora, Por isso, aquilo, Aquilo ou outro, Mas existem sofrimentos futuros, Que também são a certeza, Pastor, o seguinte, Se você tivesse que dar, Três conselhos, Três conselhos, Para uma pessoa, Que você sabe, Que vai entrar, Num processo de sofrimento, Amanhã, Quais são esses três conselhos, Que você deixaria? Primeiro, Eu diria para ele ouvir, Isso que você acabou de falar, Ficar repetindo isso, Deixar essa, Deixar essa live rolando, Voltar isso, Que você acabou de falar, Porque isso é tão poderoso, Isso é, Tão fantástico, E esse entendimento, Alguém, Alguém comentou aí, É cada chave, Que vem, Que abre a mente, Enquanto, Enquanto você está falando, E, Pegando um gancho, Nesse seu entendimento, Né, Algum tempo atrás, Eu até escrevi um, Na época, Escrevi artigos lá, Para o site do Dizascope, Junto com o Saulo, Né, E um dos artigos, Que eu escrevi, Foi, Dores que valem a pena, E, E era justamente, Sobre, Essa, Essa figura, Essa ilustração, Do parto, Né, Do trabalho de parto, Porque, A dor de parto, A gente não tem dúvida nenhuma, Que é a maior dor, Que algum ser humano, Pode, Pode sofrer, Né, Mas por que que, Tantas mulheres, E homens, E famílias, Decidem, Gastar muito dinheiro, Decidem mudar totalmente, As suas vidas, E decidem se submeter, A uma mudança radical, Para sentir uma dor, Que é a maior dor do mundo, É, O que que leva, Pessoas, A pagarem, Milhares e milhares de reais, Em clínicas de fertilização, Para poderem ter, O privilégio, De sentir, Essa dor, Meu Deus, É, É uma, É, É um, Entendimento, Tão profundo, Do significado, Da dor, Quando a gente entende, O propósito, Da dor, A dor, Não é um fim, Ninguém, Foi feito, Para morrer, Nesse trabalho, De parto, Algumas pessoas, Por acidente, Se perdem, Nessa, Nesse trabalho, Penoso, E, Isso é, Uma tragédia, Agora, Por que que pessoas, Se submetem a isso, E mudam totalmente a vida, Eu tenho, Eu tenho duas meninas, Uma de cinco, E uma de dois anos, E eu não tenho dúvida nenhuma, Foram as melhores coisas, Que aconteceu na minha vida, São os dois maiores presentes, Que Deus me deu, Eu, Não, Não, Não dá para mensurar, O tamanho, Do amor, Que eu sinto por elas, E qual foi o caminho, Para que elas chegassem até aqui, A dor, O parto, Isso foi o, O, O meio, Então, Quando a gente entende, A dor como um meio, E não como um fim, E a gente entende que, Diferentemente de uma dor de dente, Que também dói bastante, Ou de uma cólica renal, Que dói muito também, A dor do parto, É uma figura, Bíblica para nós, E diz que, Olha, nós, Vivemos, Dores como que de parto, Aguardando, Aquele dia, E essas dores, E nós, Temos essa, Essa pressão, Como que se, As circunstâncias, O ambiente, Cada vez nos apertasse mais, E a palavra para tribulação, Palavra original ali, Grega, É justamente prensa, Nós somos prensados, Mas cada vez que, Uma mulher grávida, Está próximo de dar a luz, Ela é justamente prensada, E o objetivo dessa prensa, O objetivo do sofrimento, O objetivo da tribulação, Não é matar, Muito pelo contrário, É produzir vida, E porque, Que vale a pena, Sentir, Dor, Em Deus, Porque ele é a vida, E porque, Toda dor em Cristo, Não está gerando morte, Está gerando vida, Toda dor, Todo sofrimento, Em Cristo, Que é a nossa vida, Produz vida em nós, Então, Vai doendo, Vai doendo, Vai nos apertando, Vai nos oprimindo, Mas é como, O Getsêmani, Essa prensa, Onde Jesus foi prensado, E, Quando ele é prensado, Não é destruído, Mas o que a prensa faz, É tirar de dentro, O que está lá, Quando nós, Somos prensados pelo sofrimento, Quando nós somos, Oprimidos pelo ambiente, Pela circunstância, Isso não é para fazer morrer, O que está dentro, Mas é para fazer sair, O que está dentro, Quantas coisas, Que Deus já, Não nos deu, Que estão em nós, Que estão aí dentro, Da nossa mente, Que estão perdidas aí, Em algum cômodo, Do nosso ser, Que estão perdidas, Sufocadas, Estão ali, Escondidas, Atrás de algumas coisas, Que as vezes, São até boas, E nós precisamos, Ser prensados, Não para que sejamos destruídos, Mas para que saia, De lá de dentro, Aquilo que Deus, Já colocou lá, Então quando a gente, Está sofrendo, E um conselho, Para esse irmão, Que está sofrendo, Se veja em um parto, Ah, Você tem inveja, Da sua esposa, Você homem, Porque você não pode dar a luz, Então experimente isso, Tenha, Tenha esse privilégio, Porque, Se você sofre em Cristo, Em Cristo, Todo sofrimento, Produz vida, Em Cristo, Não é para a destruição, Mas é para a glória de Deus, Eu acho, Fantástico, Quando a gente vê, Cristo dizendo, Olha, Essa doença, De Lázaro, Não é para a morte, Mas é para a glória de Deus, Porque, Até o luto, Até a morte, Há um jeito de sofrer, Para a glória de Deus, E isso produz alegria, Isso produz vida em nós, Eu acho, Fantástico, Quando Paulo diz aos Filipenses, Olha, O meu desejo, É que, Cristo seja glorificado, No meu corpo, Quer pela vida, Quer pela morte, Que Cristo seja, Engrandecido, No meu corpo, Eu acho interessante, Porque, Essa expressão, Engrandecido, Ali em Filipenses 2, É, Como é que a gente, Engrandece Cristo? Porque Cristo, Tem o tamanho que ele tem, Ninguém consegue, Aumentar o tamanho de Cristo, Então, Como é que a gente, Engrandece a Cristo? Dá para aumentar, O tamanho dele? Não, A gente não aumenta, O tamanho de um Deus, Que, Tem o tamanho, Inimaginável, Na máxima potência, Não dá para aumentar, O tamanho dele, Mas o que a gente, Consegue aumentar, Quando a gente, Engrandece a Cristo? A gente aumenta, A revelação dele, É como um telescópio, É como um telescópio, Um telescópio, Tem o poder, De aumentar o tamanho da Lua? Não, Mas ele aumenta, A imagem da Lua, Se eu olho, Naquele telescópio, Aumenta a imagem, Que eu tenho da Lua, Então, Nós, Quando estamos sofrendo, Podemos sim, Aumentar, A imagem, A revelação, De Cristo, Na nossa vida, Quando a gente, Enxerga o sofrimento, Quando, Quando a gente, Enxerga a dor, Como esse telescópio, Como essa oportunidade, De ser como Lázaro, Não é para a morte, Mas é para a glória, De Deus, Essa doença, Não é para a morte, Essa morte, Não é para a morte, É para a glória, De Deus, Porque quer pela vida, Quer pela morte, Se der tudo certo, Eu engrandecerei a Cristo, Mostrando que Cristo, É maior do que aquilo, Que deu certo, Mas se der tudo errado, Eu engrandeço a Cristo, Mostrando que Cristo, É maior do que aquilo, Que deu errado, Então, Quer pela vida, Quer pela morte, Cristo, Será engrandecido, Então, Vou passar a bola para você, Depois a gente continua aí, Nos três conselhos, Mas, Mas, É um, Entender, O sofrimento, É parte fundamental, De entender o evangelho, Porque o evangelho é cruz, E o que é cruz, Se não a figura máxima, Do sofrimento, Do trabalho penoso, Do trabalho penoso, Eu estou, Eu estou encantado, Pastor, Eu estava pensando aqui, Antes de começar a live, Pensando comigo mesmo, Como, Deus te deu, Assim, Uma unção de clareza, Muito grande, Isso é uma coisa muito rara, Eu acho, Eu acredito que vem de Deus, Às vezes a gente não, A gente só vê isso no público, Mas também está muito clarificado, Nas salas de aulas, Nas universidades, Nos influenciadores digitais, E eu pensando, Meu Deus, Como, O Johnny tem assim, Uma unção de clareza, Eu creio que é uma unção de Deus mesmo, Porque você trouxe esse exemplo do telescópio, E outros exemplos que você trouxe aqui na live, Isso é como se cravasse, Cimentasse no nosso coração, O entendimento, Eu estou entusiasmado, Eu estou recebendo vida de Deus, Pastor, Dessa live, Eu estou muito feliz com isso, Tem um versículo, Na verdade um capítulo inteiro, Que é muito conhecido, A Bíblia que é João 15, Onde Jesus vai dizer assim, Eu sou a videira verdadeira, A videira pede uva, Meu pai é agricultor, Vocês são os ramos, E eu costumo brincar com o pessoal, Você que acha que você não está na Bíblia, Você está na Bíblia aqui, Olha você aqui, Olha o seu ramo, E aí Jesus fala assim, Com o ramo, Meu pai tem duas atitudes, E são duas atitudes muito parecidas, Esteticamente parecidas, O ramo que não presta, Ele corta e joga fora, Lança no fogo, O ramo que é bom, Ele poda, Para dar mais fruto ainda, Se você olhar, O corte para jogar fora, E a poda, São atitudes esteticamente parecidas, Eu tinha uma árvore dessa de jardim, Na frente da minha casa, Quando era pequeno, E volta e meia, Tinha um jardineiro, Que chegava lá, A impressão que dava, Ele estava cortando a árvore, Ele estava podando, Então às vezes, A ausência de discernimento, Faz a gente confundir, A poda, Com o corte da exclusão, Com a eliminação, E quando você traz, Esse ensinamento, Quando você traz essa clareza, A gente começa a ressignificar, Os cortes de Deus, A entender que, Meu Deus, Eu sei que Deus está me cortando, Na verdade, Deus está me podando, Eu costumo dizer, Pastor, Tem algo que mexe muito comigo, É que a obra de Deus, Deus é um artista, E nós somos uma obra de arte de Deus, E essa obra de arte de Deus, Às vezes a gente pensa, Um artista, Logo na figura, Do artista plástico, O pintor, A gente pega assim, Um quadro branco, E o pintor, Começa a pintar, Um quadro branco, E claro, Você pode usar essa figura, Para falar da obra de Deus, Mas eu penso que, A forma, Mais parecida, Com o trabalho de Deus, É a da escultura, Porque o quadro branco, A gente começa a acrescentar, Coisas, Nesse quadro, Na escultura é diferente, A escultura, A gente costuma tirar, Aquilo que não é, A obra de arte final, Eu gosto muito, Dos vídeos, Que tem pela internet, Aqueles vídeos acelerados, Onde o escultor, Pega, Um pedaço de madeira bruto, Um pedaço de gelo, Um cubo de gelo bruto, E nós que não somos artistas, Pensamos, Rapaz, O que é que vai acontecer aí? E o escultor, A gente está vendo o pedaço bruto, O escultor, Ele já vê, A obra de arte final, Que está dentro daquela, Daquele pedaço bruto, Então talvez, Você se olha no espelho, E pensa, Não, Eu sou uma pessoa, Completamente bruta, Não estou vendo sentido, Na minha existência, Mas o escultor, Que vai te esculpir, Ele já viu algo, Dentro de você, Agora ele vai trabalhar em você, E o escultor, Começa a tirar tudo, O que não é, Aquela obra de arte, Aí a beleza, Dos vídeos acelerados, Que eu gosto, É o seguinte, O vídeo está acelerado, O cara começa ali, A quebrar o pedaço de madeira, A quebrar o gelo, E você vai pensando, Não faz sentido, Não faz sentido, Não faz sentido, O vídeo já está acabando, Não faz sentido, Quando chega ali faltando, Um, dois, três segundos, Tudo faz sentido, Porque quando nós estamos sendo trabalhados, Se a gente não se olha com a ótica do artista, Parece que nada faz sentido, A gente não consegue encontrar o propósito, Mas, Deus, É um Deus que compartilha a visão dele, Nós precisamos nos olhar, Com o olhar do artista, E muitas vezes, Quando nós perdemos algo, Deus está nos abençoando, Eu gosto de uma frase, Que um pastor coloca, Todos que estão nos assistindo aqui, Julguem essa frase, Não teologicamente, Mas poeticamente, Ele diz assim, Quando Deus quer te abençoar, Ele te tira uma coisa, Mas pastor, Quando Deus me dá o que? Ele quer te testar, Quando Deus te dá algo, Ele quer te testar, Muito boa, Muito boa, Esse é muito forte, Porque na verdade, O sofrimento assim, Numa perspectiva negativa, Digamos assim, Digamos assim, Porque depois nessa live, A gente ressignificou tudo, Mas uma perspectiva negativa, Ele vem de um cansaço, De um sofrimento, Como você colocou no latim, O sofrere, Está sobre uma carga, E muitas vezes, O que Deus faz é, Tirar essa carga, Vem até mim, Você que está cansado, Você que está oprimido, Eu vou te aliviar, Eu vou tirar essa carga de você, E muitas vezes, A gente leva tanta carga conosco, Não porque vou precisar disso, Vou precisar daquilo, Aí Deus vai e tira, E nos traz de volta, A simplicidade que nos alivia, Aí quando Deus tira aquela carga, Você recebe o alívio do Pai, E o alívio muitas vezes, Vem como uma estética de derrota, Meu Deus, Perdi algo, Você não perdeu, Querido, Deus está te aliviando, Deus está tirando dessa escultura, Aquilo que não é, A obra de arte final, Pastor, Você quer comentar uma coisa, Eu quero fazer um papo reto aqui, Rapidinho contigo, Eu quero só comentar que, Isso tem que ficar gravado, Meu Deus do céu, Quando Deus quer nos abençoar, Ele tira algo de nós, Quando Ele dá, É porque Ele quer testar, Meu Deus, Fantástico, Fantástico, Gravem essa aí, Glória a Deus, Quem está aqui conosco, Joelson, Meu querido irmão, É um irmão para mim, De Aracaju, Segipe, E Ana lá de Canaveiras, Fabiana de Salto, Salto, São Paulo, Cacá Costa de Canoas, Rio Grande do Sul, Natália do Rio de Janeiro, E o Sano de Cruz das Almas, Aqui interior da Bahia, Sônia do Rio de Janeiro, Carolina de Saquarima, Rio de Janeiro em peso aqui, Sheila de Americana, São Paulo, Leda Timóteo de Atibaia, Sandrinha querida, Sempre conosco aqui, Lá de Barra Bonita, Interior de São Paulo, Estela Cunha de Contagem, Simone lá de Boston, Massachusetts, United States, Grande New England Patriots, Estou torcendo essa temporada, Lá na NFL, Nicole de Araxá, Minas Gerais, Verama de Vitória da Conquista, Pastor Moisés, Querido aqui do interior da Bahia, Conceição do Jacuípe, Um abraço meu pastor, Saudade de você, Suede, minha irmã, Santo Antônio de Jesus, Tem gente aqui de Angra dos Reis, Macaé, Nova Iguaçu, Giparaná, Roraima, Douglas querido, Barão do Monte, Muita gente por aqui, Que bonde, Agora eu quero fazer um bate-papo rápido, Um papo reto rápido, Porque a gente está caminhando Para o finalzinho da live. Se pudesse, A gente faria uma vigília aqui. Dada essa introdução, Vamos começar a live agora, Brincadeira. Mas aproveitando, Pastor, A sua disponibilidade, Sei que seu tempo é muito importante, A gente está vivendo o Setembro Amarelo, E não resta dúvidas, Que existiu historicamente, Um entendimento muito limitado, Acerca da depressão, Dentro do corpo de Cristo. A gente via assim, Muitos líderes antigamente, Apenas, Trabalhando no reducionismo, De que a depressão seria, Demônio. Depressão na igreja, Historicamente, Sempre foi símbolo de demônios. Glória a Deus, Que a gente vê um entendimento, Sendo amadurecido, Sendo aprofundado. Eu acredito que o pastor, Faz parte disso, Sendo um profissional, Da área de saúde, Trazendo essa clareza, Esse entendimento. Mas a maioria das pessoas, Ainda atribui unicamente, A uma entidade espiritual, A opressão que se manifesta, Pela depressão. Então, Gostaria que você desse uma palavra, Sobre como o cristão, Pode lidar, Com quadros depressivos. E também, Como diferenciar, Aqui já uma outra pergunta, Como diferenciar, A tristeza comum, De um quadro depressivo. Sim, Importantíssimo isso, Tiago. E, Endosso o que você falou, Eu acho que, Faz parte de um amadurecimento, Da igreja, Enxergar, A depressão, E não só a depressão, Mas a ansiedade, Tantos outros, Tantas outras doenças, Que afetam a nossa mente, De uma forma, Inteligente, De uma forma, Sensata, Equilibrada, Porque, O que que eu penso, Que nós, Enquanto cristãos, Precisamos entender, Que, A Bíblia, Vai nos dizer, Provérbios 4, 23, Sobre tudo, Que se deve guardar, Guarda o teu coração, Que dele procedem, As fontes da vida. E, O que, Eu entendo, Que o sábio, Está dizendo ali, É que se tem, Um órgão, Que deve funcionar bem, Que nós devemos, Zelar, Pelo funcionamento, Pleno dele, É, O coração, E o coração, Ali naquele contexto, Ele está falando de mente, Tanto é que, Dois capítulos adiante, Ele vai dizer que, É o coração, Que maquina pensamentos, Então, Ele está falando, Da máquina de pensamentos, Ele está falando da mente, E, Se tem um povo, Que deve ser, E, Está aí o entendimento, Que eu preciso, Eu entendo, Que nós precisamos, Enquanto igreja, Ampliar, O cristão, Deve ser o que tem, Menos medo, De diante, De um sofrimento, Mental, Patológico, Diante, De um adoecimento, Mental, O primeiro, Que vai no profissional, Que procura um médico, Que procura um psicólogo, E que, Luta, Pela saúde, Porque ele entende, Mais do que ninguém, Que aquilo, É importantíssimo, Porque se o coração, Dele, For adoecido, Contaminado, Por uma doença, Ou, Se ele, Estiver afetado, Provérbios 15, Vai dizer que, Quando o coração, Está alegre, Transparece no rosto, Mas quando o coração, Está abatido, Oprime até o espírito, Então, Quantas pessoas, Que não, Naufragaram espiritualmente, Que não, Tiveram grandes prejuízos, Espirituais, Porque, Não identificaram, Precocemente, Uma doença, E a gente, Precisa ampliar, Nossa mente, Ou ampliar, O nosso entendimento, Que nós somos seres, Integrais, Que nós somos seres, De corpo, De alma, E de espírito, E que a depressão, Ela é, Uma doença, De uma parte, Do corpo, Nosso corpo, Ele não está, Separado, Por isso, Que só Deus, Pode separar, Alma de espírito, Tanto, Que a palavra, Vai dizer, Que é só a palavra, Que consegue chegar, Na divisão, Da alma e do espírito, Porque nenhum de nós, Sabe, Onde é que ela é, Onde é que se divide, Alma de espírito, Agora, O que a gente sabe, É que, A depressão, Como qualquer outra doença, Então, Se eu tenho uma fratura, No meu braço, Eu vou procurar, Um ortopedista, E eu vou colocar, Um gesso, E eu vou ficar, Com aquilo imobilizado, Por vezes, Eu vou precisar, Fazer uma cirurgia, Mas é fato, Que precisa haver, Uma religação, Precisa haver, Um processo, De restauração, É uma quebra, Há uma fratura, O que é, A depressão, A gente entende, Hoje, A depressão, É preciso, Dar esse, Esse entendimento, Para muitos irmãos, Cristãos, Que, Às vezes, A depressão, A depressão, É uma doença, Do nosso afeto, Do nosso humor, Então, A gente tem, Algumas esferas, Cerebrais, A gente tem, Algumas funções, Cerebrais, Mais importantes, E a depressão, A gente chama, De transtorno, Do afeto, O que é o afeto? Afeto, Como o próprio nome diz, É essa capacidade, De ser afetado, O que é a depressão? Assim, Como na geografia, Que a depressão, É um terreno, Que está afundado, Então, Aqui está o plano, Aqui em cima, É um plano alto, Um plano alto, E aqui embaixo, É uma depressão, Então, Esse terreno afundado, É uma depressão, O que acontece na depressão? Por questões químicas, Por questões psicológicas, Por vezes, Por questão de sofrimento crônico, Que não se achou um propósito, Por questões hormonais, Por questões metabólicas, Por questões de estresse crônico, De cansaço físico, Por uma infinidade de questões, Que envolvem até genética, Epigenética, Uma série de fatores alheios, A nossa vontade, E a gente perderia a noite, Falando de homens e mulheres de Deus, Que lutaram com a depressão, Tanto na Bíblia, Quanto na história da igreja, Para mostrar que, Não, Não é um demônio, Não é pecado, Que existem multifatores, E nenhum de nós, Com um simples julgamento, Vai poder identificar esses fatores, Se não uma avaliação clínica apurada, Se não um olhar profissional, Como é insanidade, Algum de nós, Fraturar um osso, E não procurar ajuda profissional, É uma insanidade também, Alguns de nós, Estarem com conexões cerebrais fraturadas, Estarem com conexões cerebrais danificadas, Com neurotransmissores em déficit, Com uma produção diminuída, Com um uso exagerado, Uma degradação exagerada de neurotransmissores, Às vezes com questões metabólicas importantes, Que precisam ser corrigidas, Inflamações que precisam ser tratadas, E a gente coloca tudo isso, Dentro de um mesmo balaio ali, Dentro de um mesmo saco, E a gente deixa de tratar, E a gente deixa de procurar ajuda, E a gente deixa de buscar, Um atendimento profissional, Então, Eu entendo enquanto cristão, Enquanto pastor, Enquanto médico, Que se tem um entendimento, Que nós precisamos evoluir, É que, O que define, Se nós somos cristãos ou não, Não é o fato da gente não adoecer, O que define, Se nós somos cristãos ou não, É o que a gente faz, Diante das adversidades, Que nos, Que nos vem, Então, Se eu tenho uma adversidade, Se eu tenho uma depressão, Se eu tenho uma ansiedade, Se eu tenho qualquer que seja um problema, Que atingiu uma parte do meu corpo, Porque a mente é uma parte do corpo, A gente já tem hoje exames de neuroimagem, A gente já tem ressonância magnética funcional, A gente tem tomografia, Por emissão de pósitron, De fóton, Você vê o cérebro de uma pessoa com depressão, Numa neuroimagem, E o cérebro de uma pessoa sem depressão, Parece que um, Acendeu a árvore de natal ali toda, O outro, Queimou tudo, Sabe? E aí, Você vai chegar para essa pessoa e falar, Não, Você precisa ter força de vontade, Você precisa parar com isso, Ah, isso aí é falta de Deus, Isso aí é falta de fé, Não, Vai procurar ajuda, Porque Deus nunca compete, Com os homens, Deus está acima, Então, Eu, Recebo, E hoje tem sido uma, Uma parte importante dos meus atendimentos, Hoje eu acho que eu atendo 90% do meu, Do meu público em consultório é cristão, Eu fico muito feliz por isso, Porque, É, Agradeço ao Dizascope por isso, Porque me, Me fez, Me fez ser visto aí por, Por, Por muitos cristãos que estavam sofrendo, E que acharam em mim, Uma, Uma pessoa que, Poderiam confiar esse sofrimento, Mas que vem sofrendo, Às vezes, Há anos, E, Ou, Ou não conseguiam falar, Não conseguiam expor, Não se, Não se sentiam confortáveis para falar, E hoje tenho recebido muitas pessoas, Muitos pastores em consultório, Muitos, Muitos cristãos, Genuínos, Sinceros, Que estão buscando ajuda, Que estão se tratando, E, Isso é a coisa mais linda do mundo, Porque, Eu costumo dizer o seguinte, Olha, É, Deus, Quando ressuscitou Lázaro, Ele não tirou a pedra, Ele disse, Tirem a pedra, A música, Sinto muito dizer, Mas a música da Aline Barros, Está, Equivocada em um, Em um, Em uma parte, Ela fala, Remove a minha pedra, Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, Ele chama pelo nome, Mas, Ele manda que retirem a pedra, É verdade, Então, O que nós podemos fazer, E o que um antidepressivo pode fazer, O que uma psicoterapia pode fazer, O que uma mudança de hábito pode fazer, Isso não é Deus quem vai fazer, Então, Você procurar um profissional, Você que tem aí, É, Respondendo a, A sua pergunta, Quando você, Consegue perceber que isso não está, Não está normal, Tem dois sinais, Prioritários na, Na depressão, O primeiro sinal é a perda do prazer, A gente chama isso de anedonia, Se a pessoa tem perda do prazer, Por, Duas semanas, Pelo menos, Na maior parte dos dias, Acompanhado ou não, Então, Qualquer um dos dois, Desses dois, Desses dois sintomas, A perda do prazer, Ou, A tristeza, O abatimento, A, A, Isso que a gente chama mais comumente, De depressão mesmo, A tristeza, O humor, Mais deprimido, Mais rebaixado, Porque o que que acontece, Ah, E aí, Peço perdão por, Por estar estourando um pouquinho, Nosso, Nosso tempo, Mas, O nosso afeto, O nosso afeto normal, Ele está aqui, né, Falei para vocês que, Tem a depressão aqui, Aqui em cima, A gente tem a euforia, O humor excessivamente, É, Patológico também, O afeto, Excessivamente, Positivo, O normal, É a pessoa sentir dor, E sentir, É sentir prazer, E sentir dor, Sentir sofrimento, Sentir alegria, Quando a pessoa está em depressão, E esse humor vem todo rebaixado, Esse afeto vem todo rebaixado, Para baixo, Então, ela tenta alcançar o prazer, E ela não consegue, Porque está aqui embaixo, Ela não consegue chegar, Até esse nível aqui, De sentir prazer, Então, As dores, Ficam muito mais, Doloridas, Porque ela experimenta, Tudo da dor, Que está aqui embaixo, E ela não consegue, Acessar essa parte, Onde está o, O prazer, Então, Se mais de duas semanas, A pessoa tem isso, Na maior parte dos dias, Perda do prazer, E a tristeza, Ou um dos dois, Isso é um indicativo, De que a pessoa deve procurar ajuda, A ajuda profissional, E não tenha medo, Nem vergonha de fazer isso, Pelo contrário, Tenha medo de não fazer, Porque isso pode comprometer, Como diz o provérbio, Do coração procedem todas as fontes da vida, Compromete relacionamento, Compromete casamento, Compromete trabalho, Compromete vida espiritual, E muita coisa, Que Deus gostaria de te dar, Pode ficar presa aí, Dentro desse casulo, Da depressão, Então, Não perca tempo, Se você, Identificou aí, Que precisa de ajuda, Deus usa, Na sua graça comum, Deus usa médicos, Ainda que não sejam cristãos, Deus usa psicoterapeutas, Ainda que não sejam cristãos, Deus usa, Velafaxina, Sertralina, Citalopran, Citalopran, Agomelatina, Deus usa, O que Ele quiser usar, Porque Ele é soberano, Sobre todas as coisas, Então, Muito obrigado Tiago, Por, Por fazer esse alerta, Para, Para, O pessoal que nos, Nos ouve, Eu tenho certeza, Que isso tem um impacto, Muito positivo, Na vida das pessoas. Pastor, Olha, Obrigado, Gratidão, Pelo seu tempo, Sua disponibilidade, Sua vida, Tenho certeza, Eu sou voz, Para todo mundo, Que está aqui agora, Online conosco, Gostaria também, Que você que está no chat, Colocar sua gratidão, No chat, Pela vida do pastor Jonatas, Todo esse serviço, Ministerial, Que ele tem feito, Não só o eclesiástico, Mas também, Na parte científica, E, Caso você queira, Procura o pastor, Vai lá, Segue ele, Vai no direct dele, Ele tem uma consultoria, Muito preciosa, Sobre isso, Sem sombra de dúvida, Isso aqui é só uma gotinha, No oceano, Que Deus pode te encharcar, Através da vida, Do nosso pastor querido, Pastor, obrigado demais, A senhora pediu live 2 aqui, Vamos negociar aí, Porque o tempo desse homem é escasso, Mas foi muito bom te receber, E compartilhar esse papo aqui, Nessa noite contigo, Pastor. Para você, Vai ser sempre um prazer, Vem meu amigo, Eu, Tô, Tô sem palavras aqui, Quanto você me abençoou, Quanto você, Edificou a minha vida, Já tenho abençoado, Tudo que você, Tem, Tem postado ali, Eu tenho, Tenho bebido da, Da fonte, Tenho sido, Muito abençoado, Quero te agradecer, Pelo, Pelo privilégio de estar aqui, Pelo privilégio de bater esse papo com você, Ficar, Esse tempo aqui conversando, Ficaria horas, Horas e horas, Porque, Você abençoou muito a minha vida, Viu, Obrigado pelo, Pelo carinho, Pelo espaço, E, Espero que tenhamos, Não só a oportunidade de, De, De fazer outras lives, Mas de, Se Deus quiser, Em breve visitar a Bahia aí, Para, Para conversar com você, Amém, Já tá marcado, Vai ser um pastor de jogo aí, Que também, Também abençoa muito a minha vida, Vai ser, Vai ser um prazer, Amém, Gente, Pra gente fechar aqui, Vou desativar os comentários, Só pra gente fazer um print, Tirar um print aqui, Dessa tela, E se possível, Coloca no stories, Sei que você, Deve ouvir isso em toda live, Mas eu trabalho com live, Sei que isso faz muita diferença, Muita gente chega através desses prints, E consegue absorver o conteúdo que a gente, Então vou dar um sorrisão aqui, De três segundos, Tira o print da tela, E coloca no seu stories, Põe uma frase que a gente marcou, Marca o Dr. Jonatas, Marca também o meu perfil, Caso você deseje, Pra que mais pessoas, Sejam alcançadas por esse conteúdo, Tá bom? Vamos lá, Três segundinhos de sorriso aqui, Aí, Já foi pra não dar cãebra, Pastor, Obrigado, Beijo grande no coração, Logo em breve, Nós vamos estar juntos, Querendo Deus presencialmente, Que o Senhor abençoe profundamente, Tua vida, Tua família, Teu ministério, Tua caminhada, Em nome de Jesus, Tá bom? Amém, meu amigo, Obrigado, Obrigado mesmo, Deus abençoe você, Sua casa, Família que você tá construindo aí, Que eu vi, Que Deus continue abençoando a igreja, Ministério, Que você continue sendo benção pra nós. Amém, Deus abençoe gente, Uma boa noite, Até a próxima, Tchau, Tchau.